Um discurso acalorado e ameaçador. Eu vou anunciar segunda vez. Muito bem, doutor. Muito bem. Pode ter, eu estou ouvindo vocês aí. Não adianta olhar para você. Muito bem. As cenas são de um encontro político em plena pandemia promovido pelo atual prefeito de Tumtum, Cleomar Tema, ocorrido no último final de semana. Vocês vão pagar o que fizeram hoje. No discurso, o prefeito ameaça os policiais que estiveram no local cumprindo o decreto do governo estadual que proíbe esse tipo de aglomeração. Incomodado, o prefeito ameaça ir até a Secretaria de Segurança do Estado denunciar a ação, concretizada, dias depois, como postado nas redes sociais de sua esposa, a deputada Daniela Tema. A visita coincidiu com a exoneração do comandante do 18º Batalhão de Polícia Militar da região de Presidente Dutra, no qual Tumtum faz parte, o Tenente Coronel Castro. O ex-comandante comunicou em redes sociais o seu afastamento. Ele falou, abre aspas, Amigos, passando para informar que fui exonerado na tarde de ontem do comando do 18º. Eu estava de férias e fui surpreendido com a mudança. Há mais de um ano, à frente do 18º, o Tenente Coronel Castro foi o responsável por diversas operações na região central do Maranhão, diminuindo significativamente a criminalidade na região. Procurado por nossa equipe, ele não quis comentar a sua exoneração.